Que coisa boa! Hoje é sexta-feira, uma ótima tarde pra você, SBT e você está no ar. E olha, pra quem ficou em dúvida, eu estou aqui. Porque ontem eu terminei o programa saindo de Kombi, mas deu tudo certo, já estou de volta. Foi muito bacana a minha primeira experiência dentro de uma Kombi. E se você perdeu, corre lá no nosso Facebook, dá uma olhadinha no programa de ontem, porque vale a pena rever esse momento bem gostoso, viu? Agora, no programa de hoje, gente, vamos falar de um assunto muito sério, porque a gente ama nossos bichinhos de estimação, né? E a gente tem um recado importante pra você, olha, a vacinação do seu pet. Gente, vamos lá, vamos pegar a carteirinha, vamos olhar se está tudo em dia? Assim como as nossas crianças, né? As primeiras vacinas do seu pet são extremamente importantes pra prevenção de doenças, como a parvovirose, mais conhecida como parvo. É um vírus, gente, que está afetando vários bichinhos e precisa de atenção redobrada. A gente vai falar sobre isso hoje aqui no SBT e Você. Mas antes, tem a alegria dela, da Cidacarã, aqui, todas as sextas-feiras. Tudo bom, Cidocca? Tudo e você, querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Muitas festas na nossa região? Não, não param, né? A festa, começa agora a temporada de feijoada, os rodeios estão com tudo, né? Oba, então daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. Antes eu quero falar dele aqui, ó, saúde e CAF. Então presta atenção, São José do Rio Preto, toda a nossa região. Eu estou sabendo que tem muita gente comprando aqui o certificado, porque, olha, nessa semana está demais e ainda dá tempo, viu? R$ 5 mil no primeiro prêmio, R$ 10 mil no segundo prêmio, R$ 10 mil no segundo prêmio, R$ 15 mil no terceiro prêmio e R$ 150 mil no quarto prêmio. É uma boa grana, hein, gente? Além disso, você ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1 mil cada. Para concorrer é fácil, fácil. Basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa só R$ 10 mil. E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Então fica ligado, o sorteio acontece ao vivo, aqui na nossa casa, no SBT, domingo, dia 2, às 10 da manhã. Então você já sabe, compre o seu certificado de contribuição, corre, compra ainda hoje, é sexta-feira, dia da sorte, fim de semana está aí. Ele custa só R$ 10 mil e, ó, você concorre a tudo isso que eu te falei. É o Saúde e CAF juntinho com você. Aproveita! Então, quer dizer, Cida, que está chegando a época de feijoada? Quer dizer que está todo mundo... Você gosta de feijoada? Eu adoro feijoada, adoro. Você sabia que a minha tia faz uma feijoada, viu? Que é aquela da família, sabe? Que todo mundo para para comer. Fica aquele silêncio absoluto para todo mundo comer. Coisa boa, né, Cida? E aqui em Rio Preto, acho que hoje tem mais ou menos umas 18. Nossa Senhora. E elas só terminam em agosto. E aqui não faz frio, né, Cida? Pois é. Na mesma seia a gente come, né? Come. Aliás, o Rotary Club, aqui em São José do Rio Preto, o Rotary Club, São José do Rio Preto, que são vários rotares, ela promove uma menina que eu falo, gente, como é que consegue levar tanta gente também? Ai, que espetáculo, né? E é tudo uma delícia. E eu adoro também feijoada. O duro é comer e engordar, né? Manter o regime, né? Mas esse povo de São José do Rio Preto não ajuda a gente no regime. Não, não colabora. A gente tenta ser magra, mas é difícil, né? Com tanta coisa boa para comer, né? É, e agora você vê, amanhã o que vai acontecer? Já a festa, a festa do milho. Ai, meu Deus, adoro milho, adoro milho. Você já foi na festa do milho lá? Não, eu sabia que eu ainda não fui, mas eu quero ir, porque eu quero comer. Eu acho que é muito interessante e a gente ainda colabora com a entidade do padre lá. Vale a pena, viu? Tudo lá tem milho. Ai, que coisa boa. Tem. Você vai ver a coxinha de milho? Coxinha de milho? Tem coxinha de milho. Ah, não. Mais um tipo de coxinha? Tem, tem bolo de milho. Tem pamonha. Ai, eu gosto de pamonha salgada. Você gosta de salgada? Da salgada, aquela coquedinha dentro. Menina, todas as segundas-feiras tem uma pamonha que é servida lá no meu condomínio. Ai, não, Cílida, não fala. Ai, já vou reservar para você. Salgada, hein? Salgada. Ai. E a tua família gosta da salgada também ou não? Ou doce? Eles não gostam, só eu. Só você. Pode separar para todo mundo e eu como de todo mundo. Tá legal. Então, pode esperar. E você sabe o que que, há uns tempos atrás, acho que tem uns quatro, cinco anos atrás, esteve aqui no Clube Montilíbrio no Reicônefe. Não lembro, acho que há cinco anos, sei lá. Tem anos. E agora, hoje, nós vamos ter aqui no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto, nós vamos ter o show Tributo ao Reicônefe. Olha, que legal. É, e eu adorava o Reicônefe, a orquestra dele, né? Então, vai ter esse tributo, vai ser uma coisa bem legal. E aquele show do Benito de Paula, que havia sido cancelado, aliás, até um dia atrás eu coloquei na minha coluna. Pô, tá acontecendo, da gente começar a divulgar os shows. E eles são cancelados. Eles cancelam, não dão a mínima satisfação pra gente. Isso mesmo. A assessoria de imprensa, que deveria fazer isso. Elas mandam a nota pra gente divulgar. Você divulga. Aí, depois, eles cancelam e não avisam pra gente que cancelou. Então, o Benito de Paula mesmo, eu queria ir... Agora não, agora vai ser dia 28 de abril. Né, mudou? Mudou. Tá, 28 de abril. 28 de abril, fãs do Benito de Paula. Vamos lá. Automóvel Clube. Ok. Bom, nós tivemos, domingo passado, a eleição da nova diretoria do Automóvel Clube e quem levou a melhor foi o Kiko Mosegante, ele é o novo presidente, ele já foi da diretoria anterior e teve um desentendimento lá, ele se afastou, agora ele concorreu e acabou levando a melhor. A gente tá aqui pra desejar muito sucesso pra eles. Na torcida, isso aí. Porque a situação financeira do clube não é das melhores, né, como a maioria dos clubes está passando, mas a gente, como eu sou sócia de lá, a gente quer mais é que o clube se reerga, né? Lá pra frente. Exatamente. Bom, e nós vamos, aquele show beneficente do Rodeio de Mirassol, ele vai ser dia 23 de abril, mas é o show beneficente. Esse show beneficente foi contratado a dupla Vitor e Léo. Opa! Quer dizer, o convite vai ser 15 reais e pras entidades, acho que as entidades deverão ser pra Mirassol, né? Show. E estão abertas também as inscrições para jovens com idade de 18 a 26 anos que querem participar do concurso Miss Rio Preto. Ai, que bacana. O padre Silvio Roberto, a gente domingo, sexta-feira passada, a gente comentou, você não vai poder mais concorrer, viu, Miriam? Porque agora eu já fiz 27. Isso, fez 27, você não vai poder, eu também, infelizmente. Fez 28, né, Cida? Mais uma vez, ô Miriam, eu fui convidada pra presidir o júri de uma cidade próxima daqui da minha terceira idade e eu pedi alto cachê pra eu não ir e realmente eu não fui, porque eu fiquei com medo de me segurar lá pra ser candidata. Por isso que eu não fui. É melhor não, nessas horas é melhor fugir. Então, é, eu acho que as que tem chance, que são bonitonas, tem que se inscrever, porque vai estar ajudando também o Asilo de São Vicente de Paulo. E o padre Silvio Roberto, uma pessoa séria, que é uma pessoa queridíssima nossa, vai dar tudo certo. Bom, o Bibi Tato, principal youtuber da Game na rede de vídeos, né, ele vai virar pra Rio Preto. E ele vai virar no dia 9 de abril, daqui uns dias, para lançar a sua segunda obra, Isolados. O evento será na Livraria Saraiva, lá do Rio Preto Shopping Center. E neste domingo, nós teremos a festa do milho, né, que eu já falei lá de Jaci. E essa festa, é bom ressaltar, que ela tem, acho que, duas edições por ano, que as pessoas vão, elas ajudam, elas gostam do que, elas saboreiam. Então, eu tô aqui, mais uma vez, pra pedir pra que as pessoas prestigiem. Então, eu acho que é uma boa oportunidade de você ir, viu, Miriam? Boa, boa, vamos sim, vamos conhecer desse ano. E a Sexta Maluca acontece hoje, lá no San Vito. O que é? A San Vito é uma casa noturna, aqui de Rio Preto. E eles sempre fazem um evento aqui. E agora, hoje, vai ter essa, com alguns DJs presentes, vai ser uma noite, parece que muito animada. Quer dizer, quem gosta da boate, eu acho que é uma boa, tá? E acontece dia 8 de abril, a violada dos Compatis. Olha que coisa engraçada. É, que gostoso. E é assim, dos Compatis, desse jeito que eu tô falando. Violada dos Compatis. É, vai ser na chaca do Compatis. Ah, quem que é o Compatis, afinal? É o Fernandão. É, meu Deus. E para esse evento, nós teremos shows com Pedro Neto e Daniel, com o Renato Norato, Jefferson e Danilo, Ed Carlos, Marquinhos Guerra e DJs. O show? É, essa festa é uma mistura de junina, com sertanejo universitário. É uma bela de uma mistura. Todas as idades, então, pelo jeito. É, uma bela de uma mistura. E diz que é animadíssima. Deve ser, né? Porque... Puxa. E o Pedro Neto e Daniel se apresentam hoje na Dona Polenta. Dona Polenta, acho que você conhece, né? Aham. Porque é mais ou menos perto da tua casa. Sim, indo lá para a gente. Caminho da Roça, né? É, sim, Caminho da Roça. Já fui lá várias vezes. Então, vai acontecer hoje lá o show dessa dupla. Agora, a Dona Polenta, recentemente, também promoveu um evento lá. Acho que a culinária de lá é muito gostosa. O lugar é gostoso também, né? Gostoso, é uma gracinha lá, né? E a primeira feijoada tricolor vai acontecer no dia 8 de abril, lá no Clube dos Engenheiros. Quer dizer, quando a gente fala em tricolor, a gente lembra de quem? São Paulo. São Paulo. Agora, vamos ver um pouco de foto? Vamos lá. Tem muitas fotos bonitas hoje? Bom, nós estivemos lá na festa do Top Golden Business. Ah, é mesmo. Eu quero até ressaltar que, mais uma vez, SBT Interior marcou a presença e levou prêmio. Pois é. Essa emissora não para de levar prêmio. Você já viu isso? Então, né? Daqui a pouco falta parede lá em casa, viu? Ah, é verdade. Vamos dar uma olhada nas fotos, então. Merecidamente. Vamos lá. Aí, tá a Marina. Olha ela, que linda. A Marina Pereira. A gente tá aqui cumprimentando. Marina pela festa. Tava muito legal. Beijo, Marina. Parabéns. Tava ótimo. Parabéns. Tava ótimo mesmo. Aí. Aí, então aí o João da Silva. Ele com o Adão. O Adão é secretário aqui do município de São José do Rio Preto. E é um parceiro muito grande da Jota Silva Painez. Show. Que também foram homenageados. E a gente tá aqui batendo palma. Aí tá a nossa médica dermatologista, a doutora Alessandra. Ela e o marido. Você viu o corpo dessa mulher? Eu vi. Ela é linda. E o vestido dela. Simpaticíssima e linda. Ela é um amor de pessoa mesmo. E vamos embora. Vamos. Aí tá o doutor Renato Freitas. Ele com a Luciana. Ele é um cirurgião plástico aqui de Rio Preto. Reconhecidamente um dos melhores. E ele... Bom, o casal. Eu amo o casal de paixão. Vamos embora. Aí também foi um escritório de advocacia. Que o doutor Ademir Pérez é um promotor de justiça aposentado. Ele e o colega, que também é juiz de direito aposentado, eles construíram um belo de um escritório de advocacia. E tá aí parte dos sócios que faz parte lá do grupo. Parte dos sócios faz parte. Aí tá ele, doutor Ademir Pérez e o seu sócio. Também foi um coquetel muito concorrido, muito legal. A gente deseja sucesso. Tá aí também o doutor Ademir Pérez Filho, junto com outros sócios do escritório. Ih, mas o escritório é super chique. E aí foi em Olímpia. Esse casal, que é a Isila e o Caia, eles promoveram uma festa para quase 800 pessoas. Uau! Lá no centro daqueles eventos do folclore, aí, para homenagear a mãe dele. Que lindo! Ela fez aniversário e ela queria uma festa que agradasse a todos. Olha só! Então, foram quase 800 pessoas. Uau! Com certeza conseguiram. Olha, você viu? Elas colocaram até roupas, cores, estampas iguais. Iguais. E foi uma noitada. Tinha até menina trio elétrico. Tá brincando, Cida. Tinha também um pessoal de... Desses de samba, grupo de samba. Você precisa ver que legal. Festona. Que gostoso. Merecido, então, né? A gente tá aqui para cumprimentá-los. Parabéns, parabéns. Show de bola. Bom, a Paula Toller, ela vai estar no Automóvel Clube dia 7 de abril. Que legal também, hein? A gente já tinha divulgado, mas é bom lembrar que a procura dos ingressos está sendo muito grande. Então, quem tiver interesse... Um ótimo show também. É. Erasmo Carlos vai estar aqui em Rio Preto. Olá! É, ele vem no dia 19 de maio lá no Automóvel Clube. O Automóvel Clube tá cheio de show, hein? Pois é. Acho que eles estão abrindo, fazendo acho que um preço especial do aluguel do salão de festa. É. Porque o salão tava lá. Ótimo, né, Cida? Sem funcionamento nenhum, eles estão alugando. E vai ter hoje... Ontem tava o Wesley Safadão lá em Itajubi. Hum. No rodeio de Itajubi. Hum. É um rodeio festival, um negócio bem legal. E hoje nós vamos ter o Fidume Jeca e o João Bosco e Vinícius também. E vai ser um evento bem legal. Deixa eu ver. E sábado, quem vai estar em Fernandópolis? Quem? Quem? O rei Roberto Carlos. Olá, ele! Vai lá, né, Cida? Eu sou apaixonada. Vai lá. Ah, dá um beijo nele. Eu não vou, não. Não? Eu não vou, não, porque ele já esteve aqui, acho que uma, duas vezes. Eu já tirei várias fotos com ele. Você tá cansado, gente? Aliás, eu sou da... Ele já tá cansado de pedir foto, senhor? Você acredita que eu tenho foto com ele ainda? Quando ela não tinha nem colorido. Ah. É. Olha como se eu sou novinha, meu Deus. Não conta essas coisas, não, Cida. Abafa. E eu quero aproveitar, ó, mandar um beijo, sabe, especial pra Lola. Sabe quem? A Lola, a Lola é a mãe do Daniel, nosso editor, e ela faz aniversário hoje, né? Ah, que linda! E a Lola é responsável por ser mãe do Daniel, uma das pessoas mais maravilhosas. É verdade. Que eu tenho a honra de trabalhar todos os dias. Então, Lola, parabéns pelo seu aniversário e parabéns por você ser mãe do Dani, viu? Que a gente adora ele aqui no SBT. Parabéns. E um beijo também especial pras meninas da Clínica Doutor Laser, ó. Três beijinhos, uma pra cada um de vocês aí que me atenderam muitíssimo bem essa semana aí na Clínica Doutor Laser, viu? Um beijão pra vocês duas. Quando a gente é bem atendido, a gente tem que agradecer, não é? E eu quero também mandar um beijo aí. Manda, Cida, manda pra frente. Eu quero mandar um beijo pra mãe do Daniel também. Manda, é a Lola. Desejar felicidade. E hoje também faz aniversário uma amiga muito querida minha, que é Cristina Urbinati da Lua. Ela não tá aqui em Rio Preto, ela tá lá em São Paulo. Mas eu quero mandar um beijo pra ela, desejar também muita saúde, felicidade. Isso aí. Que é o que a gente precisa, né? É isso que a gente deseja pra que a gente ama, né? É verdade. Muito bem, Cida. Mira, chegou a minha participação final aqui hoje. Ah, não chora, não chora, porque a semana tá voando-se, dos dias estão voando. É verdade. E já as sextas-feiras chegam tão rápido. Eu já também abriu. Então, acabou o mês hoje. Acabou. Pois é, obrigada, Jô. Mês das Mulheres. Então. Ai, eu quero então homenagear você. Ai, que lindo, mas eu tô lá tão lindas. A Mulher do Ano. Ai, obrigada, Cidocá. Então, até sexta que vem, amor. Se Deus quiser, beijo pra todo mundo e até a semana que vem. Se Deus quiser, uma boa semana pra todos vocês. Obrigada, Cida. E você continua comigo, porque a gente vai falar daqui a pouco do seu bichinho de estimação, da vacinação dos cachorrinhos. E ó, a gente quer jogar a parvovirose, que tá aí no ar, aqui em São José do Rio Preto. E a gente quer jogar esse vírus pra longe. Hoje você vai saber junto comigo como que a gente vai fazer isso. Combinado? Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Voltamos. E agora eu quero chamar a sua atenção de Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Eu quero falar com você de SPCAP. Essa semana tá demais, gente. 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto e grande prêmio, 150 mil reais pra você. Além disso, tem as 10 chances de você ganhar mais dinheiro, que são os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais cada. E pra você concorrer, já sabe, né, Mira? Compre o seu certificado de contribuição no valor de 10 reais, gente. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei. Olha só, e você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer? Santa Casa de Presidente Prudente. Fica ligado, porque o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 2, às 9 horas da manhã. Compre ainda hoje o seu certificado de contribuição. É baratinho, gente, custa 10 reais pra você concorrer a todos esses prêmios que eu te falei. Aproveite, boa sorte pra você juntinho com o SPCAP, ok? Agora eu vou conversar com a Elayne Gonçalves, ela é veterinária e ela já tá aqui comigo pra falar sobre a importância da vacinação do seu cachorrinho. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. E o Errara tá bem? Tá bem. Então tá jóia. E os bichinhos lá também? Tão lindo, tão lindo. Eu te convidei pra vir aqui conversar comigo, porque é a última vez que eu passei lá na clínica, né? Levei os bichinhos pra vacinar, pra castrar e tudo mais. O doutor falou pra mim o seguinte, Mira, a gente tá aqui assustado com o tanto de animaizinhos que estão passando pela clínica com parvovirose. Em média, uma internação por dia, né? Como vocês que estão em casa, o Errara é uma clínica particular. E eu assustei quando ele falou isso. Eu falei, puxa vida, né? Mas tantos animaizinhos assim com parvovirose. Mais conhecido como parvo, né? As pessoas conversam mais. Então, resolvemos fazer esse programa justamente pra alertar, né? Porque, poxa, um caso por dia realmente é bastante pra uma clínica particular de internações, né? O que que é a parvovirose? Pra quem tá em casa, nunca ouvi falar. E agora, Mira, você me preocupou. Será que o meu cachorrinho tem parvovirose? Como que eu posso fazer pra descobrir se ele tem? E o que tenho que fazer pra prevenir que a parvo não chegue na minha casa? Então, vamos começar do comecinho. O que que é a parvo, doutora? Então, a parvovirose é uma doença, né? Causada por um vírus. E ela é bem comum porque ela comete os filhotes. Que ainda não tem imunidade. Ou que estão no começo do protocolo de vacinação. Então, ela é infectocontagiosa. Então, se um animal tem ou se os outros que vão ter contato, vão adquirir a doença. Por isso que é bem importante tratar. E é uma doença, assim, específica que leva a óbito o animal muito rápido. Se ele não receber o atendimento e o tratamento necessário. Por causa de vômito, diarreia e por acometer filhotes. Pode causar hipoglicemia, desidratação, hipotermia. E aí, se não trata, né? Ele acaba vindo a óbito. Pode chegar a óbito. Isso. Então, vamos lá. Ela é uma doença que leva a óbito muito rapidamente. E ela só acomete filhotes? Não necessariamente. É mais comum em filhotes. Mas jovens adultos, um ano, um ano e meio, também pode adquirir. Mas daí, um jovem adulto de um ano e meio, ele já está vacinado. Sim. Deveria estar vacinado, né? É que pode ocorrer algumas falhas na vacinação. E aí, nesse caso, o animal pode adquirir a doença. E nos animais que não foram vacinados, né? Não fez a prima vacinação. Então, também pode acontecer. Entendi. Aí, um animalzinho bebê, filhotinho, está em casa. Ele recebeu a primeira dose da vacina. Daqui a pouco, a gente vai explicar para você qual é a idade certinha que você tem que vacinar e tudo mais. A gente vai te mostrar a carteirinha. Mas ele recebeu a primeira dose da vacina. Ele já está imune ou ele tem que receber as três doses para se imunizar? Tem que receber as três doses e após um período de pelo menos 21 dias, aí a gente pode falar que o animal está imunizado. Uma dose não é o suficiente. E esse só cachorro, doutora, ou gato também pode ter a parvo? Na verdade, é assim. O vírus da parvovirose, canina, ele pode, aparentemente, os estudos falam que ele é uma mutação do vírus que causa a paleocopenia em felinos. Que aí dá uma doença também, só que não igual a parvo, canina. Mas o gato pode adquirir sim. E pode ter um caso de um cachorro nascer com parvo? Ele pegar da mãe e ele já... Não. O que acontece é, se a mãe é vacinada corretamente, ou antes do cio, ou durante a gestação e após ela ter a cria, né? Ela acaba passando uma discreta imunidade para esses filhotes de anticorpos, mas não passa o suficiente. Então, ele não nasce protegido. Agora, passar a doença, não. Tá, ele não nasce com parvo? Não. Não pode acontecer isso? Tá, entendi. E, olha, agora a gente vai conhecer um caso de parvovirose que a gente começou agora de um cachorro que já pode ser adulto, né? A Tati foi conversar com o Wellington. Ele é proprietário do Snoop. Ele teve a doença com oito meses, gente, e preocupou bastante. Mas, graças a Deus, o Snoop tá bem, não é? Tá ótimo. Vamos ver. Esse aqui do meu lado, querendo brincar, é o Snoop. Ele tem um ano e um mês. Quando ele tinha seis meses de vida, ele deu um susto no dono dele. Ele teve parvovirose. E o dono pensou que ele ia morrer. Mas, ainda bem que ele levou logo o Snoop no médico e hoje ele está aqui, feliz da vida. Ele estava muito bem na noite antes, brincou, comeu, normal. E no dia seguinte, ele praticamente acordou semi-morto, com algumas fezes no quintal, vômito. Aí eu liguei pro Henrique. Ele me disse, ó, traz pra mim que eu tenho que ver o que tá acontecendo. Quando ele ficou doente, fazia praticamente um mês que tinha acabado as vacinas, todas as doses. Tanto de parvovirose, raiva, tava completo. Já tava livre pra passear na rua. Como estava vacinado, eu também achei estranho, mas realmente tive que trazer o veterinário. É meio chocante, né? É meio chocante, você fica sem saber o que fazer. É, o Snoop deu um baita susto no Wellington, principalmente porque todas as vacinas, as três doses de parvovirose, principalmente, estavam em dia. E caso ele não fosse atendido rapidamente, ele poderia ter morrido, já que essa doença é perigosa. A parvovirose é ocasionada pelo parvovírus. Na verdade, sim, qualquer cachorro pode pegar que não tenha sido vacinado, mas não é em qualquer idade. Principalmente filhotes, neonados, filhotes e jovens adultos, até um ano, um ano e meio, mais ou menos. A casuística de morte é mais pela parvovirose e pela sinomose, nem tantas pelas outras que contêm na vacina, mas a maior é a parvo mesmo. A veterinária também explica que pode acontecer casos como do Snoop, que mesmo vacinado, o cãozinho fica doente, contrai parvovirose. Nenhuma vacina é 100% eficaz, sempre tem uma porcentagem que pode adquirir a doença. E isso aumenta esse número, esse valor, de acordo com o condicionamento da vacina, com a fabricação da vacina, se é uma vacina ética, se não é, com as cepas que tem dentro dessa vacina ou não. Ele ficou de 10 a 15 dias internado, tomando soro e a vitamina que passaram para ele e o procedimento, né, para a parvovirose. E hoje o Snoop? Perfeito. Saúde perfeita, até melhor que eu. Ah, o Snoop é lindo demais, né? Uma gracinha. Muito fofo e dá para ver no olhar aí do Wellington o amor que ele tem pelo cachorro dele, né? Parabéns, viu, Wellington? Um beijo grande aí para o Snoop. Então aí dá uma certa preocupação, né? Porque o Snoop, puxa vida, vacinado, direitinho, tudo e com oito meses apresentou a parvo. Como que a gente sabe que a vacina que a gente está dando no cachorro é de qualidade, doutora? Dá para saber isso na clínica? Sim, dá. Dá sim. Geralmente todas as vacinas que são éticas, né, elas só podem ser vendidas para veterinários e aplicada por eles. Certo. Então o que acontece muito são algumas vacinas que não são vendidas diretamente para o clínico. Acaba sendo vendida em casa de ração, esse tipo de coisa. E aí não tem um controle tão rigoroso, principalmente do acondicionamento dessa vacina. Certo. Porque ela tem que ficar em uma temperatura específica e se essa temperatura subir ela acaba perdendo a sua eficácia. Entendi. Então geralmente para vacinar tem que estar ciente, né, que está levando no veterinário, que o acondicionamento dela é correto, que é uma empresa fidedigna, né, o fabricante. Então essa é a forma da gente reconhecer uma boa vacina. Então o correto é vacinar sempre com o médico veterinário. Sim. Esse é, vamos dizer, que é a garantia que a gente tem de estar vacinando o cachorrinho corretamente. Sim, uma das. Uma das, uma das. Perfeito. Aí então tá bom, o cachorrinho chegou em casa, é aquela alegria, como que eu consigo protegê-lo, além de dar a vacina corretamente, que daqui a pouco a gente vai explicar para você que está em casa, o tempo certinho da vacinação, tá bom? Mas tirando esse tempo da vacinação, o que mais eu posso fazer para protegê-lo da parvo? Então, assim, até ele ter todo o protocolo completo da vacina, o ideal é ele ter contato com outros animais, não sair na rua, as caminhadas começarem só depois que estiver devidamente vacinado, não levar em pé para dar banho, então é esse o contato. E o dono também, o dono não ter contato com o animal que esteja doente, é sempre higienizar as mãos, os pés, quando for adentrar dentro da casa, porque na rua ele pode passar por um animal que tenha parvo, brincou, e aí o vírus pode ficar, né? E a gente tem um fômito para esse vírus. Eu posso, por exemplo, andar na rua, pisar no cocô de um animal na rua, e levar esse vírus para dentro de casa? Pode. E aí o animalzinho de casa vai lá e com certeza ele vai cheirar, ou passar por cima desse vírus que eu levei para casa sem perceber. Sim, porque o vírus da parvovirose é um vírus bem resistente no ambiente, mais no ambiente do que no animal. Então ele pode ficar de meses a anos no ambiente que teve um animal com parvo, sim. Olha só! Então daqui a pouco a gente vai te falar como que é transmitido esse vírus, de animal para animal, se é no ar, se é só assim no chão, tá bom? E como que você pode também proteger o animalzinho de outras maneiras, tá bom? Dá licença um pouquinho, doutora. Agora eu quero falar daquela pausa gostosa. Vamos fazer uma pausa no programa, e você aí, ó, meio de meia, você já almoçou, né? Enquanto a apresentadora está aqui trabalhando, você está aí almoçando, tá legal. Já almoçou? Faz uma pausa, toma um cafezinho gostoso. Você já experimentou vulcão de Minas? Então você tem que experimentar, gente, porque esse daqui, olha, não é qualquer café não, gente. Esse daqui é um café especial. Vulcão de Minas, café 100% arábica. Produto das terras vulcânicas, eu encho a boca para falar, porque é de Poços de Caldas, gente. É um café gourmet, aquele que tem a espuminha perfeita, artesanal. Começou sua produção em 1928. A colheita é 100% manual, os grãos são selecionados, maduros, com baixa acidez. Você pode escolher assim, ó, as cápsulas, né, que são compatíveis com a Nespresso, ou o café torrado e moído para você fazer a hora que você quiser. Ele está posicionado dentro dos principais resorts em Olímpia, com boutiques próprias, deliciosas, aconchegantes, para você conhecer a hora que você quiser. Como eu te falei, produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas, gente. E além disso, já tem a formatação para a franquia. Olha que oportunidade, hein? Presta atenção. Você encontra tanto o café ou as informações para se tornar um franqueado acessando o site cafévulcãodeminas.com ou então pode mandar um WhatsApp agora para eles e você tem a informação no 17991797068. 17991797068. Pode ir lá em Olímpia para você experimentar, para você conhecer, que eu tenho certeza que você não vai tomar outro café. ou então pode se tornar um franqueado também. Oportunidade de negócio. Aproveita, conheça as boutiques, tem de tudo lá, super aconchegante, uma delícia. É café vulcão de Minas para você, ok? Faça uma pausa, uma pausa gostosa no seu dia e coloque aí dentro da sua casa que você vai adorar. E vamos lá para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar muito mais sobre a proteção do seu animalzinho, que sim, você precisa pensar nisso. Já viu aí, já achou a carteirinha, já lembrou quando é que foi a vacinação? Então vai lá pegar, aproveita o intervalo para isso, que no próximo bloco eu quero saber e lembrar junto com você se a vacinação está em dia direitinho, porque eu quero o seu bichinho protegido contra párfago, tá bom? Já voltamos e olha gente, a quaresma chegou e com ela o bom costume de trocar a carne vermelha pelos pescados. Bom, sem falar que também é muito saudável, né gente? Pensando nisso, vamos falar do que tem de melhor em pescados aqui para São José do Rio Preto e toda a nossa região. É Rio Preto Pescados e agora a gente vai conhecer um pouquinho melhor junto com a Tati, veja só. Olá, Mira! Olá para você que está acompanhando o SBT e você sabe onde eu estou? No supermercado. E fazendo o quê? Você me pergunta? Estou aqui com o Renato, que é diretor da Rio Preto Pescados. E ele vai falar sobre esse produto maravilhoso, que tem qualidade e é muito saudável para você colocar aí na sua mesa, principalmente no período da quaresma, onde as pessoas querem comer mais peixes. Não é verdade? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muito carinho e dedicação que preparamos melhores ofertas para vocês nessa quaresma e com certeza sempre priorizando qualidade, que ao longo dos nossos 32 anos foi se aprimorando. Gente, são 32 anos no mercado, marca isso. 32 anos não é para qualquer um. E onde a gente encontra os produtos da Rio Preto Pescados aqui para os nossos telespectadores saberem? Em todos os melhores supermercados de São José do Rio Preto e região. Pensou em pescado, sabor, pensou em qualidade, preço justo, pensou Rio Preto Pescados. Muito bem, adorei. Obrigada, viu, Renato? E para você, está vendo só? Rio Preto Pescados, mais saúde na sua mesa. Beijo, Mira! Viu só, gente? Muito bom, né? Peixinho assado, né? Dá até água na boca. E o recomendado é que a gente coma peixe pelo menos uma vez por semana. Então vamos lá, vamos adquirir esse hábito. Então, Rio Preto Pescados, muito mais saúde na sua mesa. Na hora que você for ao supermercado, procure essa marca, com certeza você vai levar muito mais qualidade para a sua casa e, ó, vai economizar também. Então aproveite. Bom, gente, agora eu vou convidar a doutora para vir até aqui, por favor, doutora Elaine. A gente vai falar sobre a carteirinha de vacinação do seu bichinho. Porque como ela disse, é essencial que na hora que você tenha um filhotinho na sua casa, você preste atenção nas vacinas, gente. Porque na hora que a gente tem o filhote, é aquela alegria na casa toda, né? Mas como ela disse, a gente tem que tomar cuidado porque é como se tivesse um bebezinho. A gente tem que lavar a mão antes de pegar nele. A gente tem que ficar tomando cuidado porque eles roem pequenos objetos. Eles vão atrás de produtos de limpeza. Eles não têm a mínima noção do que eles estão fazendo. Então, quer dizer, eles caem na piscina. Eles vão em pequenos buraquinhos. E além disso, eles colocam focinho em tudo. Então, quer dizer, pisou no cocô na rua, entrou dentro de casa, eles vão lá xeretar naquele cocô. E esse cocô pode ter o vírus da pavio. É isso, doutora? Pode contar, isso. Esse vírus, eles não ficam no ar, então? Não. É que, assim, na verdade, se tiver um animalzinho com parvo aqui, esse ambiente vai estar contaminado. Entendi. O ambiente, o solo e o que ele teve contato. Então, assim, a caminha, os lençóis, paninho, brinquedo, tudo pode conter esse vírus. Então, a principal forma de você adquirir, do animal adquirir, é pela via oral, né? Pela orofaringe. Ele vai lá, lambe. Sim, porque o animal tem esse jeito, né? Curioso, vai, lambe, brinca. Então, a principal forma de contágio. Então, vamos lá? Vamos vacinar o seu bichinho? Mas, Mira, como é que eu vacino? Como é que eu sei? Quando que eu tenho que levar na veterinária? Quando que eu não tenho que levar? Tá aqui, ó. Vai lá agora. A gente vai colocar em tela cheia. Você vai fazer o quê? Vai bater uma foto da sua televisão. A dica da Mira tá aí, ó. A melhor coisa que tem. Corre lá, pega seu celular, aproveita. Calendário de vacinas na tela pra você. Pega seu celular, tira uma foto da TV agora pra você saber se o seu bichinho está vacinado. E pensa aí, quantos meses tem? Ai, Mira, peguei meu bichinho na rua, adotei meu bichinho, não sei quantas semanas meu bichinho tem. Vai num veterinário que ele diagnostica pra você, não é, doutora? Isso, a gente informa, assim, de acordo com a dentição, a idade, mesmo que não saiba quando ele nasceu. O que não pode é ficar sem vacina, gente. E é até legal pra sua própria família, porque às vezes você adotou um bichinho, você não sabe, ele pode ter alguma doença, não é, doutora? E passar pra sua família. Às vezes você tem criança, vai saber, esse bichinho fica nervoso e morde alguém dentro de casa, você precisa ter uma segurança também. Sim, com certeza. Vamos lá. Idade de 6 a 8 semanas, a vacina é V8 ou V10. Isso. Qual a diferença da V8 e da V10? Na verdade, assim, esse calendário, ele é o básico, o padrão. Existem algumas diferenças de acordo com o veterinário que a pessoa leva. Esse é básico, tem mais outras vacinas que se quiser posso dar. Sim, e uma diferença entre a vacina e a idade que vai vacinar o animal. Certo. A gente tem, assim, principalmente duas opções, ou começa a vacinar com 30 dias, que aí seria, né, a primeira vacina, ou com 45. Aí, dependendo, a gente vai usar ou a PUP, que é de filhote, que aí é pra animais com 30 dias, que não tá aqui nesse calendário, né, porque esse é o mais básico. E a partir daí, a gente começa um 45 protocolo normal, com a V8 ou a V10. A V8 e a V10 tem diferença entre elas? Sim, na verdade, assim, a única coisa que muda são as cepas que a V10 tenha mais do que a V8, mas são os mesmos agentes. Entendi. Então, seis a oito semanas, leva no veterinário pra tomar a V8 e a V10, e ele está prevenido da sinomose, hepatite, adenovírus, tipo 2, coronavírus e outras aqui, influenza, a parvo e a leptospirose. Isso. Correto? Isso. Tá, essa seria a primeira dose. Isso. Com 12 semanas, ele tem que voltar no veterinário. Isso, que aí a partir da data que foi a primeira dose, a gente conta de 21 a 30 dias e faz a segunda dose, que aí também é um reforço dessas mesmas doenças. Uhum. Tá? Aí ele já pode tomar mais outras vacinas. Sim. Que seria a gripe canina e também a giardise. Sim. Giardise, é isso? É, contra a giardise é o nome da doença. Ah. Ou a gente é a giardia. Tá. Que é? Ele é um protozoário, né, que pode causar um tipo de diarreia também. Entendi. Só que assim, nesse caso, essa vacina específica, ela não vai deixar o animal imunizado. Ele pode adquirir a giardise. A diferença é que aí, os sinais clínicos que ele vai apresentar vão ser mais brandos, mas não imuniza totalmente essa. Ok. E depois, daí ele fica aqui, olha, não vou precisar ler tudo pra você, mas tem um reforço, né, que seria a V8 e V10, é a dose de reforço. A gripe canina, que previne contra essas outras doenças, e também essa outra que você disse agora. Isso. Ok. Com 16 semanas, terceira dose da V8 e da V10, mais essas daqui. Que é o reforço. E aí, a antirrábica, que também é importantíssima. Importantíssima. Assim, em algumas raças, né, a gente pode fazer quatro doses. Porque tem algumas raças mais predispostas, principalmente o vírus da parvo. Certo. Então, dependendo de cada animal, a gente faz ou as três doses, depois começa a de raiva, ou faz as quatro doses, depois começa a de raiva. Isso vai depender da raça do animal e de acordo com o protocolo do proprietário. Perfeito. E aí, a partir daqui, então, o cãozinho já está protegido, doutora? Sim, a partir de pelo menos 21 dias da terceira dose. Certo. Dei a terceira vacina, espero... Vamos garantir um mês? Pelo menos. Né? Dei a terceira vacina, garante um mês, para depois eu poder fazer o primeiro passeio, para depois eu poder tomar o primeiro banho, é isso? Isso. É isso mesmo. Cachorro que vive com o irmãozinho, tem algum problema deles ficarem juntos ou não tem problema? Sendo da mesma ninhada, você disse? É, igualzinho, não tem problema. Não tem problema. Você falou de não ter contato com outro cachorro, mas eles... Não, não. Eu falo assim, contato, por exemplo, você vai fazer uma viagem e aí vai levar seu filhotinho de 40 dias numa casa que tem um outro animal. Aí você não sabe se esse animal já pode ter tido a parvo, se outro animal que vivia naquele ambiente teve. Então, esse tipo de contato com animais desconhecidos, né, que você não sabe se foi vacinado corretamente. Legal. Então, antes da gente sentar, eu vou pedir mais uma vez, por gentileza, para a produção colocar em tela cheia a cartela de vacinação. Para quem não conseguiu bater a foto da televisão, bater agora. Olha aí que bacana, gente. Para você levar no veterinário o seu bichinho. Lembrando que também nós temos várias campanhas municipais de vacinação, que você pode se informar também e fazer a sua vacinação do seu bichinho, ok? É só você ligar na prefeitura e se informar das datas, ok? O que não pode é deixar o bichinho sem vacinação. Vamos sentar lá, doutora, por gentileza. Agora, no próximo bloco, eu quero saber quais são os sintomas da parvovirose e também o tratamento, né? Porque, às vezes, tem gente em casa com o bichinho passando mal e falando, puxa, será que o meu bichinho está aí com algum problema, está com algum sintoma, está com vômito, com diarreia. Às vezes, comeu alguma coisinha, está passando mal e a pessoa pensa que é parvo, mas também não é, né? Às vezes, é um cachorro adulto e pode contrair também algum outro vírus e não é parvo, né, doutora? É fácil de confundir. É, porque, assim, os sinais são inespecíficos, né? Vômito, diarreia, esse tipo de coisa. Então, às vezes, uma gastroenterite pode ser ocasionada por medicamentos, por uma alimentação, por brinquedos que o animal ingere, então não é parvo. Mas aí também pode dar os mesmos sintomas, por isso que tem que levar no veterinário para a gente conseguir diferenciar com os exames que... Tem que diagnosticar certinho. Isso. Perfeito. Então, eu já volto aqui, vou levantar de novo para falar ali mais um pouquinho e a gente fala dos sintomas no próximo bloco, tá? Porque, olha, você que está em casa quer construir uma carreira médica, gente, é difícil, tem que estudar bastante, não é verdade? Então, você precisa escolher uma instituição de ensino com excelente qualidade para ficar do seu lado, não é? Então, você tem que ir para a Unifev, veja. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados, além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. O vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e também em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev e você tem mais informações pelo telefone 17 3405-9990 17 3405-9990 Vamos para o break e eu volto já já. Meio dia e 47 estamos ao vivo e agora é hora de ganhar prêmios, né gente? SP Cup está aí para isso. Atenção, Presidente Prudente, Arassatuba e toda a região. Nessa semana tem 5 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, 15 mil reais no terceiro prêmio e olha, 150 mil no quarto prêmio. Além disso, você tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte. 10 prêmios de mil reais cada. Para concorrer, você já sabe, tem que comprar esse certificado de contribuição aqui que custa 10 reais e você contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Fica ligado, o sorteio é agora domingo aqui no SBT ao vivo dia 2, às 9 horas da manhã. Então vai lá, compra seu certificado de contribuição, é baratinho, 10 reais e você concorre a tudo isso que eu te falei. Boa sorte para você com SP Cup. Aproveite. A gente está falando hoje sobre a parvo. A parvovirose é uma doença que pode cometer aí o seu bichinho de estimação. Agora, fique atento aos sintomas para você poder correr, ficar esperto e levar para o veterinário caso aconteça, mas não vai acontecer não que eu sei que você vai vacinar o seu bichinho. Quais são os principais sintomas, doutora? Inicialmente, o animal começa com uma apatia, fica mais quietinho, passa a se alimentar menos, não brinca tanto, fica moadinho. Aí pode começar já o vômito e a diarreia. Essa é a principal característica dessa doença. E a diarreia com sangue, uma diarreia bem fétida e bem líquida. Já logo de cara com sangue? Não necessariamente. Ela pode começar mais pastosa e vai evoluindo, principalmente se não tem o tratamento, aí ela vai evoluindo e aí tem esse cheiro mais forte, porque o vírus, ele destrói literalmente o intestino. Nossa. Então, aí por isso que sangra. Tá. E o tratamento? O tratamento, assim, depende de cada caso, né? Mas inicialmente é o controle disso, né, e sintomático. Então, precisa controlar a desidratação que o animal pode vir a ter, a baixa temperatura, a hipoglicemia. Fora que a internação, nesses casos, é muito importante, principalmente nesses filhotes, que eles têm uma tendência a desidratar muito rápido. E isso entra num ciclo que se não for tratado, só vai aumentando. Então, o tratamento, quanto mais rápido, melhor. Sim. Perguntas aqui pra você, doutora, muito importantes. Olha, Edna de Rio Preto. Beijo pra você, Edna. Obrigada pela participação, viu? A Laila dela, cachorrinha, teve parvo e faleceu, né? Isso faz três meses. Ela tá perguntando se ela pode ter outro cachorrinho agora ou se é muito arriscado. É, o ideal é assim, ela pode ter, mas o ideal é fazer uma toda desinfecção do ambiente, dos móveis que o animal teve contato, dos tecidos e brinquedos. Com um desinfetante comum? Não. Aí, nesse caso, tem que usar a amônia quartenária. Olha lá, Edna. Amônia quarte... Quartenária. Amônia quartenária. Onde ela compra isso? Nessas lojas de produtos de limpeza. Ah, loja comum tem? Isso, tem. Na verdade, até tem um desinfetante que ele é bem comum, né? Ele é veterinário, que aí é sorte também chegar em alguns pets que eles costumam ter. Olha lá, gente, importante, amônia quartenária, dilui na água um pouquinho. Isso, dilui na água. Dilui na água, Edna. Passe em tudo nos móveis onde o cachorro deve contato, joga tudo fora da Laila, infelizmente, né? Tadinha da Laila, mas joga fora ou melhor ter... Sim, é prevenção. Previne direitinho e depois você pode ter outro bichinho. Muito bem. O Antônio Luiz de Rio Preto, obrigada Antônio, beijo pra você. Ele perguntou se existe alguma raça que é mais propensa a ter a parvo. Na verdade, é assim. não é uma raça que é mais propensa, que algumas raças quando adquirem o vírus a doença é mais agressiva. Todos os animais podem adquirir qualquer raça, sem raça definida, spits, cheats, qualquer uma. Mas, por exemplo, o Rottweiler, o Pitbull são raças que o vírus ele se torna mais agressivo. Puxa! Então os sinais são mais agressivos. Então aí o prognóstico nesses cães são piores. Quais? Pitbull, Rottweiler. Pitbull, Rottweiler? Isso. Nossa, os cachorros tão grandes, aparentemente tão fortes, né? E essas são as raças que a gente faz a quarta vacinação, o quarto reforço. São nessas raças. Puxa vida, e faz o quarto reforço da... Isso. E exatamente a V8 e a V10 elas já têm nela a vacina já está inclusa a parvo. Sim, sim. Nas duas já tem. Não é uma vacina específica para a parvo, então, pelo que a gente mostrou. Essas são vacinas polivalentes, que são vários agentes ali. A diferença é da PUP, que a PUP ela vai dar uma imunidade um pouco mais rápida que a que a gente faz em 30 dias, que a gente indica para criadores, quando a pessoa já vai querer levar um animalzinho com 30 dias, então a gente já indica essa. Que aí é só para o agente da parvo e da sinomose. Mas as outras são polivalentes, tem todas. Perfeito. A última perguntinha, o Roberto de Votoporanga. Beijo para você, Roberto. Muito obrigada. Ele perguntou se o animalzinho que já se restabeleceu da parvo, ele fica desidratado. Depois de um tempo ele precisa ter alguma coisa a mais na alimentação para suprir a desidratação. Na verdade, não. Após a cura clínica do animal, é para ele não ter mais esses sintomas. Só que dependendo da gravidade, quando ele estava doente, ele vai ser um animalzinho que pode ter uma síndrome de má absorção, ter as fezes mais pastosas, pode ficar mais sensível no sistema gastrointestinal. Porque ali, onde o vírus se replica, ele destrói. E nem sempre consegue fazer a reposição adequada dessas células. Entendi. Então, para a gente fechar o programa, cuidados gerais com o bebezinho e vacinação. É isso, doutora? Sim, é a prevenção. A prevenção é essa. Isso. E esse surto que está tendo aqui em Rio Preto, não se sabe o porquê. Na verdade, é sim. Surto, sim, né? Não chega a ser um surto, mas... Porque a gente conversa na rotina, os proprietários estão deixando de vacinar seus animais. Nossa, é isso mesmo? Na maioria dos casos que apareceu na nossa clínica, sim. Estão deixando de vacinar ou não estão sendo diretamente associado à importância dessa vacinação com a doença clínica, né? Então, falar, ah, teve parvo, vou tratar um vômito e uma diarreia. Só que não, uma doença bem grave. Então, o importante é a conscientização dos proprietários. Ela é rápida, né? Ela é rápida. Então, vamos lá, gente. Olha isso que ela falou agora, é conscientização. Então, vamos realmente lembrar da importância da hora que a gente adota, na hora que a gente pega um animalzinho que ele pode chegar a ficar 20 anos do nosso lado, né? Então, a gente tem que realmente ter essa consciência da responsabilidade que é quando a gente tem uma vida ali, né? Nas nossas mãos. É, e tem que lembrar que não é só quando o animal é filhote que deve vacinar. Ao longo do ano, até o final da vida, ele tem que ser vacinado para as outras doenças. Tem que fazer o reforço anual sempre. Reforço anual sempre. Então, vamos lá. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Imagina. Um abraço para o doutor Henrique. Um abraço a todos lá da clínica Uehara. Muito obrigada por tudo sempre, tá bom? E você aí de casa, juiz com o seu bichinho, hein? Vai lá, pega a carteirinha de vacinação. Perdeu a carteirinha? Não lembra? Não faz mal. Leva para a clínica e vacina de novo, que mais vale estar vacinado duas vezes do que não estar vacinado, né? Sim, sim. Então, tá bom, gente. Fica com Deus. Um excelente final de semana para vocês. Segunda-feira, eu te espero por aqui, tá bom? Beijinho, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho